Oi gente, resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês algumas dicas de trânsito, algumas leis daqui dos Estados Unidos, para você que vai dirigir pela primeira vez aqui no país ou tem curiosidade de saber como funciona. Vamos lá? As regras de trânsito aqui dos Estados Unidos podem mudar de estado para estado, porque os estados são bem autônomos em relação a leis, mas de um modo geral essas leis que eu vou mostrar hoje funcionam na maioria dos estados, na Flórida é assim também, não muda muito, eu estou no Colorado hoje, para quem não sabe, então vou mostrar as dicas aqui da minha cidade no Colorado, mas também são as mesmas que eu usava em Miami, na Flórida. Bom gente, vou começar aqui no meu bairro, que é bem tranquilo, com a primeira dica, que é a de stop. Stop aqui, gente, significa pare, mas pare de fato, né? No Brasil a gente tem o costume de só dar uma paradinha assim e seguir, nem parar o carro completamente, mas aqui nos Estados Unidos você tem que parar, olhar e seguir. Em a maioria dos lugares não existe radar, mas tem muitos policiais passando por todos os bairros, por toda a cidade e se um policial ver que você não parou na placa de pare, ele vai te seguir e vai te aplicar multa. Já aconteceu com pessoas que eu conheço em Miami, tá? De dar só aquela paradinha básica, porque não tá vindo carro e o policial na hora parar o carro e levar multa. Segunda dica super importante, gente, quando você estiver passando por uma escola, fique atento à velocidade que você pode seguir. Aqui, por exemplo, 20 milhas por hora, uma área escolar, não ultrapasse a velocidade de modo algum. E se você vê um ônibus escolar, passe por ele com tranquilidade e se ele tiver com a placa de stop aberta, você tem que parar, esperar ele fazer uma movimentação de crianças, né? Fazer um movimento de saída ou entrada das crianças, tem que esperar. Então, em área escolar, tenha um cuidado redobrado. Outra coisa, se você vai alugar um carro pra dirigir nos Estados Unidos, geralmente esse carro vai ser automático. Aqui quase não tem carro manual, então é mais prático de dirigir. E você também não precisa de carteira de habilitação internacional pra dirigir aqui nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta se precisa tirar. Ah, não. Com a sua CNH brasileira, você pode dirigir como turista, então, né, se você alugar um carro aqui. Terceira dica, velocidade. Aqui a velocidade não é em quilômetros por hora, mas sim em milhas por hora. Você não precisa se preocupar porque o carro, ele já vem em milhas por hora, então você sabe a velocidade ali do carro olhando pro painel. O que você tem que ficar atento é que o limite de velocidade muda muito rápido aqui nos Estados Unidos. Uma hora você tá andando um pouco mais devagar, depois a velocidade aumenta muito, sempre presta atenção nas placas e tenta não ultrapassar essa velocidade permitida. Você não vai ser multado por radar de velocidade, mas tem muitos policiais por todos os cantos. E se você tiver cometendo uma infração, é impressionante como eles sabem e podem te multar. Outra regra de trânsito importante e diferente do Brasil é a conversão à direita no farol vermelho. Não sei se você já sabe dessa dica, dessa regra, mas aqui nos Estados Unidos, quando o farol está vermelho, você pode virar à direita, contanto que não esteja vindo o carro. Você precisa olhar, né, pra ver se não tá vindo o carro e pode fazer a conversão à direita no vermelho. Vou fazer agora pra vocês verem. A única exceção, gente, pra conversão à direita no vermelho é se você ver uma placa no semáforo dizendo no turn on red, que é não vire no vermelho. Daí, se tiver essa placa, você não pode virar à direita. Então, fique atento. E além da conversão à direita no vermelho, outra regra diferente aqui do Brasil é a conversão à esquerda no verde. Porque quando abre o farol, fica verde pra gente, a gente acha que a gente pode ir à esquerda normalmente. E não. Na verdade, é o seguinte, se no semáforo tiver uma seta verde, daí sim, você tá no seu direito, pode converter à esquerda tranquilamente. Mas se não tiver essa seta, só tiver o farol mesmo, verde, né, a bolinha verde, você tem que esperar pra ver se não tá vindo o carro no sentido contrário, pra depois fazer a conversão. Geralmente, os carros vão pro centro do cruzamento, ficam esperando e depois converte se tiver livre. Em Miami acontece muito isso. Geralmente, você acaba ficando no meio ali do cruzamento. E pra quem não conhece a regra, pode gerar um certo receio ali naquele momento de ficar naquele cruzamento. Então, fique atento a isso. Outra dica em relação a essa conversão à esquerda, principalmente em Miami. Geralmente, quando você vai virar à esquerda, o farol para o pedestre também abre, também fica aberto. O que isso significa? Que você tem que esperar os pedestres atravessarem a rua. Uma vez eu fui atravessar com a minha bebê de carrinho no meu direito, e como tava verde pro cara, ele também atravessou e quase me atropelou. Presta atenção. Tanto você, motorista, como como pedestre. Olha bem dos dois lados, porque essa é uma regra que até hoje eu não acho tão legal. Porque eu acho que é um risco pro pedestre. E até pro motorista, que não sabe mesmo dessa regra. Tô dirigindo bem devagar aqui pra me despedir de vocês. Deixa nos comentários se você tem mais alguma dica extra que eu não tenha falado aqui. E se esse vídeo foi útil pra você que vai dirigir nos Estados Unidos, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e até o próximo vídeo.